Aproximando Iguatemi, só falta Iguatemi, vai chegando, vai se colocando, coloque-se Iguatemi, quinto paro do programa. 1.600 metros na grana, leve por tranquinhas de 3 anos, Brasil, Rio de Janeiro e Pódromo da Cava, tudo pronto para a partida. Foi dada a partida para o quinto paro do programa, prêmio Mithlod Charly. Vai tomar na ponta, lá por fora Iguatemi, número 2 da Manta, fugindo um correnteiro, segunda colocação de Desejada, Darzy, Endorfina, correndo a cabeça em quarto, em terceiro, Expensive Count, corre quarto, nem vem que não tem, correndo em quinta, Friga, correndo em sexto, vai na linha, na sétima colocação, ela vai se aproximando da grande curva, cruzando a seta dos mil metros finais, avança lá por fora Endorfina, botou do lado, vai tomando a ponta, cabeça levantada, Iguatemi voltou por dentro, as duas brigam pela primeira colocação, por dentro, Iguatemi, por fora, a computadora Endorfina, e lá por fora, a computadora Expensive Count, vai tomando a terceira colocação, por dentro, Desejada, Darzy, correndo em quarto, lá por fora, nem vem que não tem, correndo no quinto, Friga, corre sexto, vai na linha, na sétima colocação, cruzando a seta dos setecentos metros finais, e o ponteiro, por dentro, Iguatemi, cabeça levantada, Endorfina, correndo na segunda colocação, Expensive Count, lá por fora, correndo em terceira, Desejada, Darzy, correndo em quarto, a contornarem a curva de chegada, do quinto par do barulho, na prêmio, Mítulos Charme, contornar a curva de chegada, e entra na terceira, 600 metros finais, Iguatemi, a ponteira, mantém cabeça e pescoço, em frente, os tribunais, espirais, o ponteiro, por dentro, ainda, é a computadora, Iguatemi, Endorfina, segunda avançada, Expensive Count, Expensive Count, a avança, Desejada, Darzy, com grande ação, mais por fora, três com o pitor, passa, obrigado pela primeira colocação, Desejada, Darzy, com mais ação, do Alvaringa, vai dominando, ele foi no cabeça, pescoço, meu correntado, vem com ele, Henrique, do dorso, mantendo um correnteiro, aparecendo aqui por fora, voando baixo, nem vem que não tem, vai passando, várias competidoras, de passagem, tomando a segunda, Desejada, Darzy, aponteira, um correnteiro, vem cortando, nem vem que não tem por fora, mas sem sucesso, Desejada, Darzy, levou o cruz na faixa, final, Desejada, Darzy, voando, nem vem,